Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos à Folha de São Paulo mostrando que seca e crise no Mar Vermelho afetam exportação do Brasil. Tempo e custo dos transportes marítimos aumentam com rotas mais longas e sobretaxa por contêineres. Olha, quando a notícia fala de seca, é o canal do Panamá. O canal do Panamá está sofrendo de falta de água. O trânsito está bem reduzido, o número de barcos que podem passar por um determinado tempo foi bastante limitado pela autoridade do canal do Panamá. Então, esse é um problema. Outro problema são os ataques mais úteis no Mar Vermelho, o que obriga petroleiros e navios com carga agrícola, etc., a darem uma tremenda volta na África pelo cabo da Boa Esperança. Tudo isso vai aumentando, vai aumentando os preços e vai dificultando mais o transporte. Aí, a Folha diz assim, ataques de rebeldes do Iêmen no Mar Vermelho, que são os úteis, e uma seca histórica no canal do Panamá levaram o comércio internacional a enfrentar a maior crise no transporte marítimo desde a pandemia da Covid-19. O tempo dos deslocamentos e os custos subiram com impacto nas exportações e importações brasileiras, dizem operadores de logística. Quer dizer, que aquela guerra lá no Oriente Médio, do Oriente Médio, olha, Oriente Médio, que está se expandindo, causa um problema aqui no Brasil. Problema de escoamento, de exportação, um aumento, e aí isso vai causar, prepare-se, um aumento no preço do petróleo, a não ser que os Estados Unidos, que estão atacando os úteis, os declararam terroristas, o que cria para os seus líderes uma série de empecilhos. Enfim, se os Estados Unidos continuarem bombardeando esse pessoal com sucesso. Eles são localizados no Iêmen, tem o domínio do país, são um movimento rebelde do Iêmen, e tem o patrocínio lá daquele país lá atrás, chamado Irã. E sobre o Irã, tem uma notícia que tem relação com isso que eu disse, da expansão da guerra. O Irã realizou, o Irã que atacou o Paquistão, agora, deixa eu ver como é que está isso. Isso, o Irã foi atacado pelo Paquistão. É a volta, né? O Paquistão realizou uma série de ataques militares no Irã, contra o que seriam esconderijos de militantes combatentes separatistas, segundo afirmou o Ministério de Relações Exteriores paquistanês, nesta quinta-feira, no último incidente na fronteira comum, que aumentou as tensões entre os dois vizinhos. Os novos ataques significam que tanto o Paquistão como o Irã, deram agora o passo extraordinário de atacar militantes em território um do outro nesta semana, num momento de conflito crescente no Oriente Médio e em toda a região. A Islamabad, que é a capital do Paquistão, confirmou os ataques e, claro, disse que eles foram feitos com precisão, altamente coordenados, que não há, ao que consta, feridos civis, etc., etc. Vários militares foram mortos durante a operação. Militares do Irã acrescenta o Paquistão. Quer dizer, no Oriente Médio, surpreendentemente, até envolvendo um país que não se esperava que entrasse nesse melê na área que está acontecendo lá, o Paquistão já está envolvendo. E tem um problema. O Paquistão é um país que tem a bomba atômica. O Paquistão tem a bomba atômica. O grande inimigo do Paquistão, são disputas territoriais, é a Índia, e a Índia também tem bomba nuclear. Mas já tiveram, me parece que, se não me falha a memória, três guerras e ninguém fez menção, graças ao bom Deus, de não utilizar, nem fez menção de utilizar uma bomba nuclear. Mas o Irã, dizem, está chegando a uma bomba. Tem esse perigo de o Irã ter o governo no fundo, no fundo, uma ditadura dirigida pelos ayatollahs. É um governo religioso. E, como as decisões são tomadas por suposta inspiração divina, as coisas podem engrossar. Eu estou aqui com o boletim da CNN, que voltou a ser publicado antes das oito horas. Que bom. Eles estão contando que a queda daquele helicóptero que me matou quatro pessoas, estava se dirigindo para a Ilha Bela, de São Paulo para a Ilha Bela, numa investigação preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, divulgou dados da investigação, que são preliminares, eu repito, da queda do helicóptero em Paraibuna, no interior de São Paulo. Aí está, entre aspas, hein? A aeronave decolou do aeródromo do Campo de Marte, em São Paulo, com destino ao heliponto Marum, na Ilha Bela, com um tripulante e três passageiros a bordo, a fim de realizar voo privado. Durante o voo, a aeronave colidiu com a vegetação em área de mata, no município de Paraibuna, diz o relatório do CENIPA. Pois conta quem estava dentro e tudo isso. É muito preliminar. Eu fico com uma dúvida, eu não li o relatório inteiro, se ele bateu ao cair, ou caiu porque bateu. A gente vai saber direitinho disso, agora ninguém mais vai recuperar a vida dessas pessoas. Está tendo uma operação da Polícia Federal. Está tendo uma operação agora de manhã da Polícia Federal. Olha aí. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira dez mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Lesa Pátria. Ah, operação lá, dia oito. Oito de um. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, é um dos alvos dessa 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Agentes da PF cumprem mandado de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. Os três mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal são cumpridos no Rio e no Distrito Federal. A operação tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos que levaram à invasão e depredação da sede dos três poderes em oito do um. Bom, oito do um de vinte e três. Você vê, estão pegando um deputado, tem muita gente implicada, eu não conheço os autos, muita gente não conhece, mas a gente tem suposições a respeito, suposições, não vi as provas, etc. Mas tem uma pergunta que não pode calar. Se é um golpe de Estado, precisava de duas coisas. Nesse caso, que ia haver uma grande agitação e depois iam implantar GLO, etc., para depois os militares alçarem ao poder, ao verdadeiro poder, num golpe de Estado, que é essa a narrativa construída. Se isso realmente acontecesse, precisava de dinheiro para montar tudo isso. Estão descobrindo aí gente que financiou ônibus. Será que financiar ônibus um setor que não tem recursos suficientes, que até parece que fez uma vaquinha, é a prova definitiva do financiamento dessa baderna, dessa, me pareceu, uma tentativa de golpe mesmo. E também os militares. Se você não tiver militar, não tem golpe. Então, eu estou vendo que tem dedos, estão tratando com dedos, luvas de pelica, o envolvimento de militares. Olha, a conclusão é a seguinte, se você não descobrir, se você não indiciar os militares, e são de alto coturno, que teriam participado, que participaram dessa tentativa de golpe, olha, essa história cai por terra. Essa história cai por terra. Eu estou vendo, ou estão fazendo isso em sigilo total, o assunto é delicado, e talvez mereça esse sigilo, mas se não houver, não houver, ou eles estão com medo de mexer com os militares, que é uma corporação unida, isso eu já disse, etc, etc. Estão com medo, aí vão deixar essa história pela metade? Será estranho. Olha o globo. Número de cidades com áreas de risco mais que dobrou em 12 anos. Um terço dos municípios do país têm moradores expostos aos efeitos da chuva. Quase nove milhões de brasileiros vivem em regiões vulneráveis. Você vê que o que isso demonstra? Primeiro, que tem avançado as construções em lugares que deviam ser proibidos, não está sendo gasto, está a verba necessária para algumas obras que poderiam conter as enchentes, etc, etc. Tem uma série de fatores, e a gente ouve falar que agora sim, agora sim. Aí está, um terço dos municípios do país têm moradores expostos aos efeitos da chuva. Quase nove milhões de brasileiros vivem em regiões vulneráveis. Alguém deixou, alguém permite. Aí vem eleição, a pessoa acha lá um cantinho, comigo não acontece, tem vereadores políticos que encobrem, vamos deixar, não vai acontecer. Aí não tem alarme, não tem um estudo de previsão do tempo, existem alguns estudos mais cirúrgicos, então a gente pode ficar sabendo que áreas especificamente vão ser atingidas. você precisa aprender a conviver com isso, porque pelo jeito esse tipo de manifestação da natureza chegou para ficar, chegou para ficar. Olha aí a, a, olha aí uma foto relativa a isso. Deixa eu ver o que está escrito. Neste item, capitais do nordeste e cidades da região serrana do Rio estão no top 10, é o top 10 desse abandono dos moradores. E ontem o Rio Grande do Sul voltou a ser vitimizado, o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina por chuvas e hoje há previsões também dessas chuvas, inclusive São Paulo, uma parte da cidade foi atingida ontem, não tão violentamente assim, e corre o risco, corremos o risco da, da, da região metropolitana de São Paulo ser atingida novamente. Olha, eu não vi uma notícia nos jornais, vi que o presidente Lula acabou assinando um projeto de lei que, garante o fornecimento de material higiênico para a menstruação de jovens da área escolar, das escolas e pessoas em situação de miséria, etc., etc. Isso está sendo comemorado pelas mulheres que estão envolvidas num ativismo em função desse projeto, que havia sido aprovado e foi gongado pelo presidente Bolsonaro. Foi gongado, o processo legislativo, eu não sei descrever como é que ficou, se foi enviado pelo executivo, mas o presidente Lula assinou e é uma coisa que me parece interessante se for bem executado, se for bem executado. pela saúde e pela dignidade, pela saúde e pela dignidade. Eu quero talvez amanhã te dizer quem é o autor do projeto, se é governo ou não. Eu não estou vendo nos jornais, não sei porque não estou vendo nos jornais. Talvez alguns jornais não queiram abordar uma questão como a menstruação. Ela existe, viu, ela existe. olha, o Globo, o Globo, a gente tem que dizer isso, o Globo está, faz uma análise num editorial criticando essa questão do, da bolsa para atrair jovens a permanecerem na escola. aí eu me assustei porque é uma coisa interessante você usar a bolsa, você ao mesmo tempo combate a miséria, tal, tem todo um espectro, mas manter os jovens na escola parece interessante, mas aí vem o Globo com algumas posições interessantes, aí você concorde ou não concorde, dizendo o seguinte, olha, isso é um uma mera, né, estão colando com cuspe, a expressão é minha, porque o ensino de qualquer jeito vai mal, pela má formação dos professores, pelo Estado que blá blá não resolve, enfim, faz uma análise do ensino brasileiro e mostra que o problema não é só esse, da evasão escolar, não é só esse, em face dos resultados do ensino médio no Brasil, o Globo tem razão, olha aí, editorial, bolsas para ensino médio e nem são meros paliativos, é o título do editorial do Globo, deixa eu ver, Cora Ronay, críticas à guerra de Netanyahu não devem virar ataques a Israel, tem ataques a Israel, é difícil você separar nesse instante Israel do seu governo, Netanyahu que é um político de direita, não é de extrema direita, como dizem, de direita, mas está aliado à extrema direita, especialmente a religiosa, isso tem preocupado os judeus em todo o mundo porque desencadeou, voltou a fazer brotar as raízes que sempre se mantiveram as sementes do antissemitismo, então a Cora Ronay faz esse comentário, olha aqui, olha aqui o Chico Caruso, entre ouvindo Lulas, continuamos juntos, olha aí os Lulas, é para você meditar, é muito inteligente, interessante, inteligente, você vê que o Globo mantém essa charge na primeira página porque ela é uma atração, o jornal quer mostrar as atrações que tem, quer vender, quer vender, claro que sem abrir mão de ética, veracidade, sem fake news, às vezes acontece e tal, aí tem uma bronca, governo cancela isenção fiscal a líderes religiosos, receita suspente alto, ato de Bolsonaro que desonerava remuneração de líderes religiosos, ampliando o atrito do governo com o evangélico, quer dizer, naquela campanha e tal, o Bolsonaro no governo, candidato, mas presidente da república, ele levou a receita a tomar uma tuta, em toda uma escala que aparece a receita, conselho, denunciou o que, mas quem manda lá no fundo é o presidente, pelo menos é assim que se vê, aí, já as igrejas não pagam impostos, mas os pastores, os sacerdotes, pagam a previdência, por exemplo, então ele tinha eliminado isso, e aí, né, mais uma contribuição para a bancada evangélica, essa bancada evangélica tão pura, cheia de virtudes peregrinas que tanto colabora com o Brasil e tal, aí, em vez de o Lula vir e dar mais concessões, dar uma bolsa para eles, vem com toda a crueldade e arranca, arranca esse privilégio do sacerdote, então, a bancada que é importante no Congresso cada vez maior, a bancada evangélica vai criar dificuldades, vai criar dificuldades se o Lula não voltar atrás, aí, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, suponho que estudos sejam estudos muito bem feitos que levaram a essa conclusão do presidente da República, que cujo governo está louco para arrecadar, louco para arrecadar, a medida do governo causa novo atrito com a bancada evangélica, que é a Folha, olha aqui uma imagem do temporal no Rio Grande do Sul, tempo deixou morto e um milhão de imóveis sem luz no Rio Grande do Sul, aí, tem o discurso do Millet ontem em Davos, o Millet defende, eu acho que as pessoas devem ler esse discurso, ele fez um apanhado de como ele vê o liberalismo versus socialismo, é interessante o discurso dele, jornais, a Folha publicou um extenso texto a esse respeito, mas é uma posição de quem abraçou o liberalismo quase que radicalmente, a Argentina está sofrendo nesse instante, mas ele diz que o começo é assim mesmo, perde no começo, o país tem uma queda na sua economia, a população sofre, mas depois vai colher os bons frutos dessa política, segundo o Millet, aqui tem uma notícia assim, argentinos cortam refeições e alimentos no primeiro mês de Millet, tudo subiu, os salários, não, após, os salários muito menos, após o governo desvalorizar o peso e acabar com o controle de preços, o consumo caiu 14% na Argentina, puxado por alimentos e bebidas. Com a inflação a 26% em dezembro, famílias mais pobres passaram a cortar refeições e optar por macarrão e ensopatos, que são mais baratos e tudo isso. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, não sou profeta ainda para dizer como é que as coisas, eu gosto, eu gosto desse conteúdo liberal, onde você permite que as coisas naveguem, sob o aspecto de economia, naveguem da maneira mais liberal possível. liberdade liberdade de expressão, Tarcísio libera emendas feitas pela bancária federal ao orçamento de São Paulo, até tudo, Tarcísio, gesto político permite a parlamentares, mesmo de oposição, indicar até 10 milhões, em troca, recursos impositivos devem ir ao programa Muralha Paulista. Petrobras retoma obras para elevar em 160% a produção da Abreu Lima. Investimento em refinaria que virou símbolo de corrupção não foi divulgado. É a mania, o Lula que vai visitar hoje o empreendimento. Alô, Venezuela, você fugiu do empreendimento, ficou devendo um monte de dinheiro, iam fazer juntos, lembro, dando a mão lá. Não era o Maduro, era o seu antecessor, o coronel Chávez, o coronel Chávez. Então, já está indicado, já está indicado o segundo que vai ficar com a área da segurança pública de Lewandowski. É o procurador geral de São Paulo, um nome que todo mundo admira, diz que ele vinha fazendo, é um homem duro, vai cuidar da segurança pública, estou procurando, Sarrubo vai assumir segurança pública do Ministério da Justiça, já está confirmado. Agora, garimpo aqui, parece videotape, voltou a história do garimpo, voltou a história do garimpo. E o ministro Barroso disse que a gente está arriscado a perder a Amazônia para o crime organizado. É uma expressão pesada. E aquele promotor que estava investigando a invasão no Equador da emissora de TVV foi assassinado ontem. Foi assassinado ontem pelo crime organizado. Quer dizer, não acabou nada. O crime organizado conseguiu chegar a um ponto que eu não sei se tem retorno no Equador. E aqui as coisas estão dando do mesmo jeito em termos de combate ao crime organizado a violência e a criminalidade em geral porque as esquerdas no Brasil, os chamados progressistas, não gostam de mexer, de tocar a fundo na ferida da segurança pública. Eles acreditam que violência e criminalidade têm como base exclusiva à pobreza, à má distribuição de renda, etc., etc., o que não é verdade. Um pedaço disso pode ser, mas não é verdade. Vamos anunciar aqui quem tomou café conosco. Marielle Dourado, Vanderlei Ebuliani, Aldo Ortolani, Nilson Fonseca, Sônia Macedo, Genivan Cirilo, Neco Bertoli, Aldo Ortolani, Adélia Soares, Jerônimo Santiago, Rodrigues Filho, Ricardo Sérgio, Neide Santos, Cláudio Ricardo, Renato Silva, Jorge Garrido, que é de Caxias, no Maranhão, é Maranhão, né? Moacir Costa, de Campo Grande, Campina Grande, na Paraíba, Norma Soeli, de Monte Aprazível, São Paulo, e Lazinho Comine de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Pessoal, as coisas não estão fáceis no Brasil, politicamente complicadas, vai e vem, tentativa de se acertar, o Lula quer que o Haddad acerte as coisas pela via do consenso, da negociação, nessa história que o Congresso exige de novo a subvenção para aqueles 17 setores, as coisas estão complicadas até porque, desta vez, o governo Lula é um governo politicamente mais fraco. mas, é assim mesmo, de qualquer jeito, nós, cidadãos, temos que fiscalizar e insistir em passar o Brasil a limpo. Bom dia.